Música 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 O pessoal do canal da Bisa acabou de chegar a segunda surpresa da Sabrina e mais que uns 10 amigos que são inscritos. Vamos ver qual é a reação da Bisa. Chamei o Jorge porque não sobe ela até o apartamento. O armário subiu, mas esse não quis subir. Vamos abrir a porta, ver qual vai ser a reação da Bisa, pessoal. Segura a graça. Surpresa pra Bisa chegando. Segura a graça. Qual será a reação da Bisa? Mais uma surpresa. Que graça a Deus a síndica deixou entrar. Ela tá vindo. Sim, Deus é maravilhoso. Bisa, agora me diga. É um móvel pra sua sala. Ele é estilo um buffet. Buffet, buffet, né? Que dá pra você guardar as coisas que você ganha do pessoal do canal. Gente, mas quem foi que deu? As mesmas pessoas do armário. Ô, gente. Posso explicar? Sabrina, de novo? Sim, foi assim. O dinheiro arrecadado do armário, a Sabrina me falou que ela tinha um outro plano. Se tudo desse certo, compraria mais um presente pra você. Tudo deu certo, está aqui o seu presente, ó. Meu Deus. Eu não sei nem o que dizer. Aí tem que montar de novo, né? Sim. E eu tava angustiada, pessoal, porque aqui é das nove às cinco. Mas, graças a Deus, a síndica falou assim, não, como é só uma caixa pequena. Só que eles não puderam subir até aqui. Aí o Jorge botou nas costas e trouxe. Tá bom? Muito pesado, eu acho. É? Ela não forçou no braço, não. Ô, meu Deus. São as mesmas pessoas, né? Sim. Que eu tenho que pegar de novo os mãos. Que eu acho que eu apaguei sem querer. Não sabia, né? Gente, por que vocês estão fazendo isso pra mim? Porque eles te amam. Não que os outros inscritos não amem você. Não, mas por que as pessoas estão fazendo isso? Será que eu vou morrer? Ai, oxi. Você vai viver muito. Eu vou ver se tá o nome da menina aqui. Aí a Sabrina falou que esse é um móvel com portas, porque aí você pode guardar as coisas, as taças, as coisas que você ganha e fica mais protegido, né? Ficar fechado. Isso. Essa é a intenção. Deixa eu ver aqui no teu. Eu apaguei o meu. Vê isso que você acha. Marisa. Sabrina. Lucas. L.I.N. Simone. Que eu não li o nome dela. Foi sem querer, né? Azeli. Márcia. Ângela. Sônia. Elisa. Iabu. Marta Rocha. Lídia. Da Luz, né? Que é Maria da Luz. Regina. Darcy Maia. A irmã Azeli. Ejane. E o esposo dela. Juscelino. Juscelino. Francisca Lins. Falou do Lucas já? Maria Rita. E Silvana. E sim, eu falei, o Lucas é a segunda pessoa. Oh, glória a Jesus. Gente, aqui são as pessoas, né? Do grupo que Sabrina criou. Diz que é, como é? Armários da Bisa. Armário da Bisa. Armário da Bisa. Esse é outro armário, é? Uma cristaleira? Como é? Ele é... Sabe o que é um... Não é nem a mistura de aparador com buffet. É um móvel com portas que você pode botar as coisas em cima. Porta de trato ou enfeite. Você sabia que eu sempre fui doida por um buffet? E dentro você guarda essas coisas. Exatamente, sabe por quê? Ai, que bom, Bisa. É, não, porque dentro você pode guardar a louça. Isso, é muito bom. Eu sempre achei muito bonito. Só que eu achava que era um ovo que usava antigamente, né? Não, tem cada um que foi muito bonito. É que nem a cristaleira, né? Eu acho muito lindo, sei. Que tem vidro por todo lado pra você guardar, copos, taças, essas coisas. Olha, gente, gratidão a todos vocês. Sem palavras, né, Bisa? É, muito obrigada. Que Deus abençoe e multiplique na vida de cada um de vocês. Porque tem homem também, né? Não pode dizer de cada uma, né? De cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Réupinha também. A irmã Martinez, né? Que é do grupo, né? Que a irmã Martinez, ela me chamou, gente, pra me abençoar. Que ela disse que sentiu de me ajudar. Uma quantia. Ela disse, é pouquinho. Eu disse, ó irmã, o povo com Deus é muito. E ela, a irmã Martinez, ela é uma enfermeira, né? E ela mora em Minas Gerais. E faz uns dois anos, né, Ivone? Sim. Que ela tem como se ela tivesse uma conta, né? É conosco que ela tem que fazer isso. A Maria do Socorro também, ela mora aqui em São Paulo, mas ela tá em... Ceará, né? No Ceará. Né? Ela também faz parte do grupo. E Maria do Socorro, a Réupinha também. Apertada, esteja como tiver. Qualquer situação dela, né? Mas ela não deixa de abençoar a nossa vida, né, Ivone? Sim. Sabe por quê, gente? Eu vou dizer uma coisa a vocês na real. Gratidão a todos. Se não fosse, as pessoas que Deus preparou pra nos abençoar, a Bisa não ia na feira. É verdade. É verdade ou não é, Jorge? Eu não ia na feira. Eu ganho um pouquinho que quase sempre não dá pra pagar as contas de casa. Eu digo as contas, aquelas contas do mês que todo mundo tem. Mas, eu não sinto falta de nada, porque tem isso. Deus prepara, né, Anjos? E eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado. E essas meninas que quiseram fazer essa surpresa. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu não vejo a hora de montar esse negócio pra poder eu ver. Porque eu não sou Tomé, não. Mas, eu gosto de ver, ver pra crer, né? Então, meu povo, hoje já é um outro dia, né? E hoje, o rapaz está... Como é que é teu nome? É Jackson. Olha aí, pode mostrar ele. Ai, bonita, ficou com ele. O Jackson veio montar. A gente chamou outra pessoa, né? Porque aquele não deu pra ver. Aí, ele vai montar o móvel que a Sabrina e as meninas mandaram pra gente. Mais um presente, né, Bisa? Mais um presente. Eu não vejo a hora de ver. Montadinho, né? Montado, gente. Tá feliz, Bisa? Muito feliz, muito feliz. Eu sou uma pessoa que eu não sirvo muito pro povo fazer surpresa, não. Que eu fico extasiada, sabe? É, cada um tem uma reação, né? Tem pessoas que choram, gritam e puxam os cabelos. Eu não gosto de mexer nos meus cabelos, né? Você fica meia parada, né? Pois é. Então, deixa o like aí pra gente, tá bom? Comente, compartilhe. Que a gente tá começando mais um vídeo. E depois eu mostro um pouquinho o almoço que a gente fizer. Né? Eu tô procurando jabá. Porque vocês sabem que eu não gosto de cozinhar sem perna de rã, né? Então. Bora aos trabalhos do móvel da Bisa. Muito bem. Eu falei que vai ficar top, né? É rapidinho, não é isso? Vai andar aqui pra meia-noite e acaba. Nossa! Não esqueçam de beber água em qualquer circunstância. Qualquer estação, né? Como a irmã Elisabetta é nos Estados Unidos, a Elisa no Japão que tá nevando. Então, mas mesmo assim, beba água, hein, Elisa? Todo mundo, né? No calor aqui, acho que agora não precisa muito mandar, né? Mas a gente precisa bebe água, gente. Isso não é brincadeira, é verdade, né? Estou começando mais um pouquinho. Como sabe, sabe, né? Olha, já que você já vem protegido com a joelheira, né? Com a joelheira, né? Pra não machucar. É, porque senão machuca o joelho, né? Com o tempo. É 20 anos que o joelho não aguenta mais. Você trabalha 20 anos? E quantos anos você tinha? 10 anos quando começou? Eu comecei com 14 anos. Gente, ele conversando aqui com a gente, ele já montou móveis na casa do meu pastor, né? Do pastor Ronaldo. Mundo pequeno, né, Bispo? Mundo pequeno, né? Na casa da Natália. Nossa, que legal! Olha, na casa da pastora Natália. Eu amo muito essa família, viu? Cedinho, acho que eu vou ser montadora, viu? Dava certinho, sem aguentar, né? Eu montava em cima de uma mesa, assim, ó, né? Os móveis. Ah, é. Se eu pudesse, eu montava em mesa também. Mas, infelizmente, não é todo o caso aqui em baixo. É. Você tá com vitíligo. É. A minha irmã também. A minha irmã mais velha, assim. Só que o teu é na mão. O teu é tudo por aqui, ó. Com o rosto. Seguidor da Paraíba também, de todo lugar. Ah, o montador é paraibano, gente boa. Pessoal norte-nordeste, né? A irmã é delícia, né? Sim. A irmã mais delícia é da Paraíba, né? Quem é mais também? Ana Rita. Isso. Ana Rita da Paraíba, né? É. Não sei o nome do lugar que elas moram. Olha o móvel, já tá tomando forma, né? Já tá tomando forma, né, meu Neide? Gostou da cor, Visa? Eu amei. Olha, eu vou te contar, viu? Essa minha menina tem um bom gosto, né? Não foi só ela, eu sei que ela mostrou pras meninas, né? Mas, assim, ela teve essa ideia, né? De me ajudar. E eu tô te esperando pro Natal, viu? Você que se atreva a não aparecer aqui. Olha, já tá quase finalizando. Nossa, que móvel lindo, né? Muito lindo. E diferente. Olha aqui, meu povo. Já está quase pronto. E o Ivonei tá ali no celular conversando com a Sabrina. Ela está tão ansiosa quanto eu. Ô, meu Deus. Já que eu tô experimentando o geladão de abacaxi. Gente, meu, brincadeira. Olha aí, meu povo, como é que ficou. Olha só, gente, coisa mais linda. É, e como o Jacques tá falando pra mim, segue a gente no Instagram. Arroba Visanova Oficial. Pra quem não conhece, né? Que eu mostro bastante coisa lá também, né? Nossa, a senhora é o meu nome. E se vocês precisarem de um montador bom, é só falar comigo que eu dou um ponto. Pra ele, tá bom? Quer dizer, quem mora aqui no Guarulhos. Quando eu for passando na Paraíba, pode me chamar lá que eu vou também. Ah, é. Quando ele estiver na Paraíba. Então, e eu queria dizer algo aqui. É, agradecer a Expedita. Que ontem à noite, ela fez um pix pra eu pagar o Jacques. Ô, meu Deus. Deus abençoe, Expedita. É, e... Eu nem ia falar isso, porque eu recebo... Sempre, né? Eu tenho os abençoadores, alguém que me ajuda. Né? Parece que quando mais você se sente meio aferreado. Quando dá fé, né? Deus manda, envia alguém, né? Glória a Deus. E a Expedita ontem, ela disse, me deixa o pix. Eu disse, não. Aí ela disse, deixa de orgulho. Aí eu disse, não. Aí depois ela, me dê aquilo que eu pedi. Aí eu estava falando por último. Aí eu disse, tá bom, mulher, vai. Aí ela foi e mandou, porque ela tinha perguntado quanto era. E ele cobrou R$60,00, mas eu vou dar pra ele R$70,00, porque é um irmão, né? E eu vou dar pra senhora a montagem. Não, filho. Tô dando um presente pra montagem. Não, tá. Oxi. Não. Agora já era. Ah, não, meu Deus. Aí eu vou ficar sem graça. Você veio e trabalhou até agora. Depois eu venho comer uns bolos aí. Venha mesmo. Gostou do geladão? Eu tenho o seu contato. Quando quiser vir um dia almoçar aqui. Aí almoça e come um doce, um bolo, que eu tô sempre fazendo. Notas pelo tamanho da garota. Ai, gente. Aí eu choro, né? Cadê seu celular, Doninho? Me dá aqui pra me falar o nome das meninas. Pessoal, eu quero agradecer primeiramente a Deus que, sabe, não tem como não te falar. Deus, ele tem tratado comigo de uma maneira que eu acho que eu não mereço. Sabe? Vocês viram aí que o menino, ele me deu a montagem. O dinheiro tava aqui na gaveta. Sabe? Pra pagar pra ele. Mas ele não quis de jeito nenhum. Depois que desligamos o telefone, eu falei, pega. Ele falou, não. É um presente, né? Ele disse pra Ivone que sentiu no coração de fazer isso. Ele é um irmão, né? É da igreja aqui também, no Bom Sucesso. Sabe? Às vezes a gente pensa que o nosso problema é tão grande, né? Mas maior é o nosso Deus. Né? Maior é o nosso Deus. E você nunca perde, sabe, por prestar serviço ao dono do mundo. Aquele que tudo pode. Dono da Prata. Né? E eu quero agradecer as meninas mais uma vez. Mostra aí, Ivone, como ficou. Depois eu vou ver o que eu vou pôr mais lá em cima. Deio. Olha, gente. A gente vai guardar todos. Nossa, lindo, lindo, lindo. Todas as coisas, né? As meninas do grupo são... Sabrina. Né? A minha menina, Simone. Simone eu já conheci pessoalmente. Ela já veio na casa da Lili. Marisa. Lucas. Eliane. Marcia Angela. Sônia da Bahia. Elisa Iabur. Irmã Marta Rocha. Irmã Lídia. Maria da Luz. Regina. Darcy Maia. Nazeli. Irmã Nazeli, que tá fazendo um trabalho pra mim. Depois eu vou dizer a vocês o que se trata. É uma bênção de Deus. Tá sempre me abençoando também. Rejane. Irmã Rejane. Giane. Irmã Giane do Rio de Janeiro. Francisca Lins, lá da praia, que é aquela amiga que eu vou pra casa dela. É minha irmã de outra mãe. Maria Rita, que eu nem sei o que dizer dessa moça, quanto já nos ajudou, nos abençoou. Silvana, de Goiás. E o esposo da Giane, que chama... Juscelino. Juscelino. A todos vocês, meus irmãos. Né? A todos vocês que contribuíram pra esses dois presentes. E sim, eu amei demais. Aquele Raque, eu fiquei com ele durante muitos anos. Foi minha filha que me deu. Ele voltou pra casa dela. Ela perguntou pra mim. Mãe, você vai vender? Vai doar? Ela sabe do meu coração. Sabe que eu não ia vender? Eu ia doar. E eu disse. É, filha. Porque onde é que eu vou botar, né? Ela disse. Se você não achar ruim, me devolva. Me dá de volta. E Rodolfo veio buscar assim que esse aqui chegou, né? E eu amei. Ficou um espaço maior, né? Vocês sabem que a bise é meio larguinha, né? E às vezes batia no rato. Não só eu, gente. Eu só. Acho que eu sou. E o Neide batia mais do que eu no rato. Sempre. Abre as portinhas dele aí, o Neide. Que depois eu vou mostrar quando ele já estiver recheado. Olha aqui, pessoal. Dá pra guardar. Tem bastante espaço. O que faltou? Porque o armário, ele já está super recheado. Você parece que não tem nada, né? Aí quando você vai ver, vê que tem muita coisa, né? Glória a Deus. E eu, eu tenho tudo. Eu tenho Jesus. Glória a Deus. E Jesus me deu vocês. Né? Vocês aí do outro lado. Que assistem o meu canal. Nossa, gente. Eu sou uma pessoa muito feliz. Ah, mas você está chorando. Mas é de felicidade. Posso falar uma coisa? Aham. E gratidão, né? Todas vocês. Todos e todas. Mesmo que não fiquem tristes. Aquelas pessoas que não puderam colaborar. Vocês já nos ajudam. Eu oro por todos vocês. Vocês já nos ajudam. Compartilhando. Assistindo. Se prestigiando. E eu amo você de graça. Não se preocupe. Deus abençoe todas vocês. Não se preocupe. Gente, já vai guardar as coisas e botar aí dentro, né? Mas primeiro vamos fazer um negócio para forrar o bucho. Porque a gente já está com fome. Olha aqui, meu povo. A nossa comida. A Ivonei de hoje foi quem fez. Vai ficar um pouco diferente. Mas eu não gravei não, gente. Não gravei não, porque senão aí fica a mesma coisa, né? E eu já pretendo fazer uma comidinha amanhã. Para o vídeo de amanhã. Então não perda não, viu? Olha o pepino. Você gosta de óleo, gente. Eu tentei cortar mais fino, né? Não tem problema. Não tem dente, né? Isso aqui é bom. Eu não tenho mais. Não, você tem. Eu é que não tenho. Quer mais de um peixe? Bisa, agora que a gente vai saber se o peixe estava temperado ou não, né? Com sal. É, a gente não lembra se tinha sal ou não. Porque foi congelado. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Olha que bonito, maravilha, gente. Batalha pessoal. Tá um prato bonito, né? Agora vamos aqui para o seu semento, tá? Experimenta aí. Quem foi pegar o almoço, né? Foi, Vaneide. Tá ótimo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Deus, por mais um alimento, né? Na nossa mesa. Olha Deus. O Senhor nunca deixa faltar, né? A gente, olha aí, vamos comer salada, gente. Vamos comer pepino. Estava barato. Não estava tão barato, não. Mas abaixou bem o preço. É, mas abaixou bem. Olha uma coisa aqui que não é muito saudável, porque foi frita, mas que eu amo muito. Berinjela. Peixinho. Peixinho. Eu vou pegar esse maiorzinho. Não, tem um mais bonitinho aqui, né? Igual. Pega e pega aí, olha. Acho que tá quase a mesma coisa. É que eles são grossos, né? Xiii, meu Deus. Essa pescadona é meio legal. Olha o lapo de prato. É, bando um pouquinho de cada coisa. Ô, gente, aqui tem dois pratos. Tem um beijo nele também. É, eu já quero comer dois pratos, então, gente. Esse é o meu almoço, onde eu recebi aí, né? E aí vocês viram mais um presente das meninas. E eu fiquei muito feliz. Quem também não ficaria, né? Qual menino que vai ganhar um docinho que não vai ficar feliz, né? Eu fiquei muito feliz. E daqui a pouco eu vou terminar esse vídeo mostrando pra vocês a Ivoneide guardando e também como vai ficar lá dentro, tá bom? Bora comer, gente. Porque agora eu tô com fome e eu preciso tomar remédio. Pessoal... Não, pessoal, quem diz é a Ivoneide, né? É o meu povo. Olá, meu povo. Voltei pra mostrar a Ivoneide. Ela tá guardando as taças ali, né? Olha que coisa mais fofa, gente. Ô, meu Deus. Como o Senhor é bom. O tempo todo, Deus, é bom. Olha, Deus. Ô, Jesus. Quantas bênçãos. Quantas maravilhas, meu Deus. Eu só tenho a agradecer, meu pai. E agradecer também pela vida das meninas, dos meninos, né? Que participaram dessa ação. Ação comunitária para o canal História de uma Bisa Nova. Olha, gostei do meu Bisa. Não é, não? É feito uma sua mesmo. Ô, gente, menina. Olha que coisa linda. Não tem pra acreditar, né? Tá muito bonito, né, gente? Ai, Deus. A mesa de Deus tá cheia. Pode vir, pode pegar. Tem bênção pra todo mundo. E ainda vai sobrar. Lá vai mais. Meu Deus, meu Deus. E saber que quase tudo... Só aqueles copos vermelhos que eu comprei seis, que quebrou três. Eu olhei pra eles e eles quebraram. Aí me deu vontade de quebrar os outros, sabe? Mas eu digo, não, deixa de uma criação, dona Eliane. Isso é coisa de criança, né? Aí quase tudo que tem aí foi eu que ganhei. As tigelas, aqueles negocinhos compridos, o Oval foi o que ele comprou. Sim. As tigelas a gente comprou na Praça Oito, não foi? As redondas. Foi. Aquelas redondinhas foi a corrinha. As outras duas maiorzinhas foi expedita. As branquinhas foi a irmã Cleusa. As taças também. As taças também, meu Deus. As taças de sobremesa foi o Rafa. É, a de sobremesa é o Rafa. É de sobremesa, é? É uma taça de sobremesa. Ah, tá. Aquele prato redondo. É um prato, né, Ivoneiga? Lindo, vermelho, ali atrás dos copos. Foi a irmã Suzete Oax que me deu. De vez em quando eu pego um pano de prato que ela mandou e põe lá na cozinha. Então, esse prato também. Um negócio que era de eu pôr a banha, que quebrou. Não foi Ivoneiga, não sei mais o que foi mais que ela deu. Sem contar que sempre ela tá me abençoando também, meu Deus. Eu não tenho o que dizer, gente. Somente dizer, meu Deus, muito obrigado. Tá lindo, não tá, gente? Já guardou tudo? Botão que vai ser lavado. Como eu ia dizendo, eu só tenho a agradecer a meu Deus. Deus, ele me presenteou de todas as maneiras. E uma das maneiras mais, sabe, maravilhosa foi você. Sim, é você mesmo. Você pode dizer eu, é você mesmo que se inscreveu no meu canal. Gratidão por sua vida. Deus abençoe vocês. Todos, ricos e poderosamente. Tá bom, meu povo? Eu já agradeci as meninas, agradeço de novo a todos. Mas eu tenho a gratidão por todos os inscritos. Fiquem com Deus, deixem um like pra gente. Tá bom? Beijo, beijo. Meu povo, isso aqui é uma toalha de rosto. Tem molhado, né? Você coloca aqui. E eu não tô fazendo isso por brincadeira, não. Tô fazendo porque eu tava me sentindo mal já. Ela tá... Nós estamos com sensação de 38, 39 graus. Calor, né, Bíblia? Não, é fácil, não. Ó, aqui... É água gelada. Tá gelado. Por quê? Porque a minha cabeça tá começando a doer. Água. Beba bastante água. Que é pra, né, fazer bastante xuxi. Se hidratar, né? E não ter problema. Tá bom, gente? Então era isso que eu ia dizer pra vocês. Também disse que é muito bom passar pedrinha de gelo no pulso. Né? Eu vou fazer isso também. Vou até criar um... Um ar-condicionado com esse ventilador. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Tchau. Tchau.